A CIDADE NO BRASIL Em segundo lugar, ela vai tratar de um assunto que, como é uma questão da indústria, é um assunto extremamente desafiador e que, até agora, apresentou dificuldades de consolidação. Apesar do crescimento extraordinário do crédito, sobretudo o crédito ao consumo e ao capital de giro, você teve um crescimento relativamente positivo, quando a gente olha as décadas de 80 e 90, mas limitado frente às necessidades. Os 19,5% de formação do capital fixo de 2010 é pouco frente às necessidades de financiamento de longo prazo. Ao mesmo tempo, ela manteve algumas características nesses anos, apesar desse avanço. Características essas que há a importância do BNDES e a ausência dos bancos privados, no financiamento de longo prazo, e questões outras que eu imagino que todos aqui ainda vão tocar no assunto. Nós temos pouco tempo, portanto, eu vou solicitar aos quatro colegas que vão fazer apresentações, que tentem limitar dentro de 15 minutos, porque isso vai fazer uma hora, como, em geral, não vai dar exatamente 15 minutos, vai dar uma hora e 10, uma hora e 15, e nós já estamos às 5h30 da tarde. Portanto, se nós queremos terminar às sete horas, nós temos que tentar limitar ao máximo as falas dentro de um prazo relativamente limitado. Eu lamento, em nome dos coordenadores, embora não seja nada a ver comigo, mas não tem como fugir um pouco disso. Eu queria dizer também que eu sou de uma época onde era um pouco diferente. o Fernando está insistindo e vai falar primeiro. Mas eu sou de uma época onde as moças falavam primeiro e os de fora também falavam primeiro. Mas, como isso já está consolidado, vamos lá, Fernando, boa sorte. Eu pedi para falar primeiro, porque as moças fazem aguardar. Todo mundo espera a palavra feminina, que é a definitiva e a última palavra que é sempre dada. Devido ao aborto de 15 minutos, eu vou colocar o foco em fontes de financiamento. Vou tratar pouco do lado dos ativos, mas do lado dos passivos e dos ativos financeiros. É o resultado do segundo relatório de pesquisa que eu estou fazendo. O primeiro foi o lado dos financiamentos e agora é a da fonte. A minha ideia é falar o que está acontecendo e depois o que poderá acontecer. Qual o potencial de fontes de financiamento. Antigamente, a palestra, a gente assistiu tantas, eu acho que se a gente guardar uma, duas ideias, já é muito bom. A terceira já é um excesso. Então, eu, pelo menos, tenho dois neurônios, eu guardo duas só. A primeira ideia, eu lembrei, como eu vou resumir o que eu vou dizer? Eu lembrei de um primo, que a gente saía para o botequim beber, na hora de pagar as contas, ele falava, graças a Deus, dinheiro nunca faltou. Então, essa é a ideia. De dinheiro, jamais faltou para o Brasil. O problema não é de escassez de capital, não é de carência e não de poupança. O problema é de alocação de capital. Vou tentar provar isso nas duas partes. Primeira parte, houve um grande crescimento do crédito nos últimos dez anos, foram dois trilhões de reais a mais. Vocês podem ver os números. E 32 pontos percentuais de crédito. Então, isso em uma década é algo extraordinário. Quer dizer, achava-se que se a tese de escassez de poupança fosse verdadeira, isso já teria desmentido. Como em dez anos achou tanta poupança? Então, passou a ser uma questão de realocação de capital. Meu argumento é o seguinte. Antes, o sistema financeiro financiava bastante, cumpria a sua função básica. Só que o seu destino predominava o setor público. Então, a dívida pública era 60,6%. Se você só, a baixíssima regação de crédito PIB, 21%, você pegava 82%, que era um montante comparativamente internacional, bastante suficiente, muito mais que os países emergentes. Então, já tinha essa capacidade de financiamento antes. Só que estava alocado em carregar a dívida pública. Alterou-se nesses dez anos, como eu disse, a dívida pública caiu, e a relação financiamento total PIB foi para 95%. Ganhou 13 pontos percentuais. Então, isso que alguns falam, financiarização torcendo o nariz, é algo positivo, se o destino for o crédito. Fund para isso. Teve? Evidentemente teve, senão não teria havido financiamento. E a ideia é que o empréstimo vai criando os depósitos. Através de um processo multiplicador de renda e gastos, não vai ter tempo para explorar. Basta dizer que o último dado, fevereiro agora deste ano, o M4, que pega todos os meios de pagamentos, em relação ao PIB é 92%. Se pega mais o déficit de transações correntes, já dá uma cobertura do financiamento total. Esse quadro, ele sintetiza o que aconteceu nessa década, passou. Eu poderia ler, cada um, se o Jorge me deixar, ele não vai deixar, mas você pode ver que tem um movimento grande de quê? De queda de autofinançamento, de uso de recursos próprios. O capital, investimento direto estrangeiro, aqui a privatização, que dá uma média elevada, então se pega. O que houve fenômeno, assim, marcante? Mercado de ações foi até antes de crise, emissão de ações. A partir de então, houve uma atuação anticíclica do BNDES, e depois, a partir de 2010, emissão de títulos de dívida corporativa, chamado debêntures. Como está sendo financiado isso? No caso da atuação anticíclica, se for ver os limites, se quiser, para o debate, manchete hoje o valor novamente. A crítica do Tesouro Nacional captar e repassar para o BNDES, ou capitalizar a caixa, ou dar empréstimo perpétuo, a primeira operação em que eu participei, ou capitalizar mesmo o Banco do Brasil, é que aumentaria a dívida pública bruta. A dívida pública líquida está em queda, está a 35%, a tendência no final do ano caiu 33%, e no final do primeiro governo Dilma, o primeiro mandato Dilma, vai ser menos de 31%. O FMI soltou um relatório ontem, que põe mais 10 pontos percentuais de dívida pública. Eu não vi a metodologia, mas falha que está acima da média do emergente. Isso é um critério burro de análise, como sempre. Porque fazer comparações de países heterogêneos, você vê a história. Você compara espaço e esquece de ver o tempo, a evolução no tempo, e as necessidades e tal. Então, esse critério está acima da média do emergente, tem que enquadrar. A minha ver, eu acho que eu discordaria disso. Já fica para debate esse ponto. Já que tem que abortar, eu queria dizer, o fator mais impressionante é que agora, desesperado, de fato, o financiamento habitacional nesse ano já passou veículos. Há alongamento de prazo, um durejo bem razoável. Aumentou a dívida captação de letras financeiras com prazo longo. Mais de 100% são captações estáveis. Diminuiu o depósito a prazo, que tem um prazo médio de nove meses. Aumentou bastante letras financeiras subordinadas, com prazos médios muito superiores. Um custo maior, mas compensa por letras de crédito imobiliário, letras de crédito agrícola. As letras captaram, chegaram a um saldo de 236 bilhões. Que é mais ou menos 10% da indústria de fundos. Onde essas letras financeiras, que são os debêntures dos bancos, são carregadas? Nos fundos do investimento. 86% delas, das subordinadas, estão no fundo, 78%. Então, 17% dos fundos, muitas vezes os fundos, nós, classe média, aplicamos, não sabemos o que está dentro da carteira. 17%, quase um quinto, já é risco privado. Antes a gente aplicava em risco soberano, dito dívida pública. Porque agora já aplica em risco privado. É a forma de carregamento. A outra grande inovação financeira foi o lançamento de debêntures. O saldo chegou próximo até o anterior, 210 bilhões de reais, 13% do saldo que as empresas tomam, carteira. E os debêntures são encarteados pelos bancos. Significa, eles fazem operações estruturadas, lançam título e botam a sua carteira de crédito. Por que eles fazem isso? A vantagem fiscais... A vantagem fiscais, as empresas ganham em termos de IOF, que não é cobrado, é isento de IOF, lançamento de debêntures. Esforços restritos para lançar debêntures, significa, chama 20 investidores funcionais e coloca. Não tem que fazer prospect, não tem que lançar mercado, não tem que passar pela autorização do CVM. Então, diminui o prazo para dois meses, três no máximo. E por parte dos bancos, eles usam esses títulos para renegociar o mercado secundário. Então, mais da metade estão na carteira deles. Mas depois eles vão negociando de acordo com a conjuntura e ganham em cima. E pode fazer operações compromissadas em cima dele. Captações externas, financiamento total, 18% a média. Da empresa, um pouco mais de 20%. Mas você vê que é bastante estável, desde pós-crise, a maior parte do capital é interno. Vem de dentro. Um quinto, no máximo, para as empresas, vem de fora, por oportunidade, porque os juros são muito mais baixos. Mas eu queria discutir mesmo essa parte, por isso que eu apressei a primeira parte, que é onde está o dinheiro. Aí eu fiz um, na pesquisa, eu fiz uma coisa que qualquer um pode fazer, é muito simples, nunca tinha visto ninguém fazer. Que é ver como variou a fortuna pessoal dos bilionários brasileiros. Então, eu cheguei a um dos números interessantes. Eu nunca peguei a lista Forbes. Em 2010, tinham 18 bilionários. Um ano depois, 30. Em 2011, eram 131 bilhões de dólares. Esse aqui é o valor. Em 2012, já sopa 36 bilionários. E, no último ano, 46. Então, o crescimento de bilionários no país é exponencial. E há um fund de 190 bilhões de dólares. Então, aqui, aumenta 20 bilhões a riqueza dos bilionários em um ano, e no outro ano, 40 bilhões. Para ninguém botar defeito em termos de enriquecimento. Por que eu estou dando ênfase? Porque a gente sempre discute a desigualdade de renda, do trabalho. Esquece de pôr, renda do trabalho. E poucos dados a gente tem sobre riqueza, que é salvo, estoque. Então, eu coloquei ênfase, isso comparei com fundo de pensão. Se eu passando isso para reais, dobra aqui, você vai ver que não chega ao seu dobro. No ano anterior, deu dobro. A fortuna de riqueza corporativa. Quer dizer, a riqueza de origem trabalhista é maior que a riqueza dos maiores capitalistas. Aí eu fui nessa pesquisa e descobri um texto que foi feito para ver a riqueza offshore. Quer dizer, fora do país, em paraíso continental, paraíso fiscal. Em paraíso fiscal, a imagem está ruim, é por causa da luz. Descobriu que o Brasil é o quarto país que tem maior fortuna nos paraíso fiscais. 520 bilhões de dólares. Em 2010, isso dava cerca de 29% do PIB, em termos de patrimônio, riqueza, fora do país. É evidente que eu tenho que estudar a metodologia mais e não consegui ainda o trabalho completo. Um pouco atrás. Só para ter uma curiosidade, é China, Rússia, Coreia, Brasil. Depois vai para o Coelho e Tia. Sei que a Argentina está aqui. 400, que a gente falava, tem 400 bilhões de dólares. Mas, se a Venezuela, Argentina, México, então os países da América Latina. Para mostrar a dificuldade de estudar fortunas. Quem é milionário? Aí eu cheguei ao conceito, existe o conceito, administração de alto fortunas, dos ultramilionários. Aqueles que têm mais de 30 milhões de dólares e recebem, ou recebem, 20 milhões de dólares. Tipo, artistas, Ronaldinho, etc. Jogador de futebol, Messi e tal. Quer dizer, quem são os milionários? Nesses dados, nessa fonte, eu cheguei a uma fortuna de 800, cheguei não, pesquisei e vi, que tem 865 bilhões de dólares, outros milionários. Você vê que nessa pesquisa eles dão 300 bilhões de dólares, não 190, que é o grau da Forbes. E caiu. Isso aqui deve ser a queda do Eike Batista. Não, não é não. O Eike Batista perdeu só 20 bilhões. Ele tinha 30, passou para 10. Mas ele ainda está na lista. Então, tinha 50, caiu para 49. Existe aí um número mais razoável, assim, até mais impressionista, 4.640 ultramilionários no Brasil. Por quê? Se a gente pega o número de milionários, é o país que mais cresceu o número de milionários de 2010 para 2011. É o último dado que tinha. Existe 165 mil milionários no país. Ele é o sétimo maior país detentor de milionários. Uma boa safra. Antes que vocês façam as contas se são milionários ou não, lembro que no conceito não tem casa própria. Tira a casa própria e aí faz a contabilidade dos ativos financeiros disponíveis para investimento. É isso que me interessa. O que está é fonte de financiamento. Então, tira. Tira a valorização da casa própria, que é a zona sul do Rio toda, acha que virou milionária. Se vai vender, vai morar onde? Mais da ponte. Aí eu peguei, desagreguei mais ainda, fui nas fontes, que no Brasil é bem precário, mas eu consegui um imposto de renda. A média, em 2002, existiam 12 milhões de contribuintes e a média era 125 mil, bens e direitos. É um número médio, só para a gente ver. Passam oito anos, os dois mandatos do Lula, não foi ele o causador, evidente, a média patrimonial foi para 190 mil, houve um enriquecimento, mas só que para 24 milhões de declarantes. Dobrou o número de declarantes de imposto de renda, que é sintoma de enriquecimento. Aí eu divido, com toda a precariedade que tem, eu quis saber o seguinte, do bens e direitos, quanto que são ativos de base imobiliária? 40%. Óbvio que é com valor histórico isso. E aí eu peguei, bom, 52% é ativo financeiro. Vi o valor total, que é como é saldo de final do ano, o valor de ativos financeiros, e cheguei à conclusão que eu precisava desse dado, quanto é da riqueza, pessoa física, do total dos avios financeiros, quanto que as pessoas físicas detêm? Três quartos, 77%. Então, mostrar que era relevante como fonte fã, onde eu queria saber isso, a riqueza de pessoas físicas. Só para uma curiosidade, pouca gente sabe, três quartos dos domicílios são de propriedade do morador no Brasil. É um número bastante surpreendente, eu achava que era menos. E aí passei a comparar outros dados interessantes. O primeiro ano, no segundo mandato do Fernando Henrique, os valores de contas bancárias, títulos de dívida bancária, desculpe, eram 245 bilhões de dólares, de reais, e esse valor multiplica por mais de cinco vezes. É mais que a evolução do PIB, para ter uma compagação. Então, passa de ser 25% do PIB para 32% do PIB, confirmando que aumentou o patrimônio de pessoas, patrimônio financeiro, pessoas que aplicam o mercado financeiro. Aí, quando a gente vê o número de contas, evidente que tem CPF com várias contas bancárias, mas para ter uma coisa também, um número, para ver, comparar entre períodos, se chegou a 75 milhões de contas bancárias, aí não tem fundos, só aplicações de depósito em banco. Passam-se, no final do primeiro ano do governo Dilma, 100 milhões a mais de contas bancárias. Evidente que isso também significa uma inclusão financeira, e que não é só a classe média, a classe alta que aplica. Porque aí tem depósito de poupança, tem tudo. Então, você vê, é um número bastante expressivo de pessoas que têm aplicações no mercado financeiro. Quantas correntes existem? Cerca de pouco mais de 100 milhões de contas corrente. E, finalmente, eu peguei os dados do fundo de investimento, para ter uma estratificação da Anbima. Esses dados são muito complexos, porque eu fiz uma trabalha, para ter uma dimensão do que é, quem tem dinheiro. Aí, os fundos de pensão, custo fechado, pegando empresa pública, e aberta são os que têm mais, somados, não 17%. O de fundo de pensão aberta, esse que a gente aplica em banco, PGBR, VGBR, tem menos de 14%. O corporate, que são as grandes empresas, tem mais aqui do que o aberto, tem 16%. Private Bank, alta fortuna, alguns bancos fazem acima de um milhão, mas, hoje, a tendência é ser acima de três milhões, para ter um administrador de fortuna. 13% dos todos os fundos, e aí tem um poder público. A característica, não vou perder muito tempo nisso, é só comentar o seguinte, os que mais se arriscam, quer dizer, fundos multimercados, quem sai da renda fixa, é o Private Bank, e os fundos que são fechados, de empresa pública, praticamente porque a Previa é um quarto, tem 42% em ações. Os outros todos são bem conservadores em coisas. E, para um dado interessante, é que o Private Bank aqui, você está com menos de 290 bilhões de reais. Isso em fundos. Agora, quando você pega o total da fortuna deles, o BIMA publica isso, tem 470 bilhões de reais, um potencial. E aquele número que eu falei de milionário, é 165, uma fonte externa, aqui na BIMA, o que está no Private Bank, é que 50 mil, um terço, menos de um terço. Então, você vê a dificuldade de caçar a riqueza. Os dados são muito... Cada fonte diz uma coisa, mas, como você não tem nada, você tem que contar e ver a consistência entre elas. Eu já estou encerrando. Corporativo, eu já disse o número, são 643 bilhões de fundo de pensão, a média é 15% do PIB. Você vê que teve uma alta antes da crise, e depois declina para esse patamar de 15% do PIB. E a carteira desse praticamente não muda, exceto aqui, nas operações de investimentos estruturados. Não sei, hoje o senhor orientando estava aí, não sei se ele está, e fez uma dissertação mestrada aqui, mostrando justamente isso. Ele apontando com a possibilidade que tinham os fundos de participar dessas grandes obras, concessões e tal, como eles entrariam. Mostra um crescimento, mas ainda é muito baixo, é menos de 3% da carteira. Não é ainda uma alternativa para substituir a renda fixa e tal. Mas é uma tendência de crescimento em relação ao que era antes. Fundo de pensão aberto, o total dá 325 bilhões. Então, somando os dois, você tem um trilhão de reais. E daí? E daí, o que o governo fez? Sem muita discussão, sem a imprensa repercutir em nada, fez um intervencionismo no fundo de pensão aberto, e obrigou que eles que aplicavam 60% em ativos de curtíssimo prazo, eles têm até 2015, para aumentar a duração média de carteira em 3 anos, e o tempo médio remanescente será de 5 anos. E os abertos? O fechado diminuiu a meta atual, significa que tem que haver maior contribuição para complementar o salário, ou então ficar mais tempo trabalhando até a aposentadoria, porque senão não aposenta com um salário de acordo com a expectativa de vida suficiente até a morte. Isso aqui, isso foi tudo coisa estranha aqui. É o último slide, julgo. O que esses slides, se vocês conseguirem interpretar essas letras, dizem? Eu não consigo, não sei nem que língua, acho que deve ser grego. Eu peguei essa tabela, que é muito interessante, que mostra os estoques de riqueza em todos os mercados. Então, tem, nesse aqui, 51% do PIB, eu vou só resumir e vejam essa seta. 51% do PIB, títulos privados, você pegando os títulos públicos também dá 95%, é o número que eu já mostrei, e somando o renda variável dá 150% do PIB. Mas se você pegar a riqueza toda no mercado financeiro, dá 322%. Quer dizer, 3 vezes mais, mais que 3 vezes o valor do PIB. Só que boa parte disso é derivativo, que é uma coisa nocional, que não é possível de realocação para financiamento. Então, eu falei, bom, o que a gente dá para contar como relacionamento? Realocação, como redirecionamento. O mercado de ações, mas particularmente renda fixa. O que mostra, quer dizer, que é a conclusão que eu queria sugerir, é do meu primo. Dinheiro, graças a Deus, nunca faltou. Falta aliançar os produtos adequados no prazo de maturação. E que, como eu mostrei na primeira parte, está sendo feito. Houve um aliançamento da letra dos financeiros, subordinada, da letra financeira de letra, aumentou o prazo, está um processo de transição nessa direção. Quer dizer, o diagnóstico, quando você mostra os números, você não precisa contar com capital estrangeiro para um novo boom de financiamento. Em cima, em 15 minutos. Não, 20 minutos. Tudo bem. Obrigada, Matoso. Deixa eu só pegar a minha colinha aqui. Bom, queria, antes de mais nada, agradecer aqui a organização do seminário na figura do André. E vou começar a exposição tentando me ater aos 15 minutos, falando um pouquinho, acho que da razão do convite. Então, é o seguinte, nós temos aqui há algum tempo, no âmbito do SERE, desenvolvido algumas pesquisas que têm como foco, que têm como mote a discussão dos bancos públicos. Mas essa discussão do SERE, ela vem a rebolque de uma discussão mais ampla que já é feita no Instituto há bastante tempo, que associa aos bancos públicos a ideia de desenvolvimento. Que, inclusive, o Fernando é um dos pioneiros nisso. Tem aqui o Matoso presente. Tinha o Hernani nas sessões anteriores que vem fazendo isso no Rio de forma importante. Então, essa fala aqui, ela representa uma discussão mais ampla que tem sido feita em termos de bancos públicos. E, obviamente, que aqui eu vou tentar me concentrar numa esfera dos bancos públicos, mais específica relacionada ao tema, sobre a qual nós também temos uns debruçados, que são os bancos de desenvolvimento. Bom, então, a ideia é, um olhando a ideia do financiamento de longo prazo a partir dos bancos de desenvolvimento, o que significa uma das dimensões. Mas, como vocês vão ver ao final do trabalho, a ideia não é só discutir financiamento do desenvolvimento ou financiamento do investimento de forma mais estrita. A gente pensa na atuação dos bancos públicos, no caso dos bancos de desenvolvimento, de uma forma mais ampla. Não simplesmente como financiadores do longo prazo, o papel é esse fundamental, mas que eles também podem ver ocupar outros espaços, juntamente com os outros bancos públicos, na gestão da política econômica. Política econômica aqui, pensada de uma forma mais ampla, não é política macroeconômica, é também política macroeconômica, mas, sobretudo, os bancos de desenvolvimento podem ter um papel, como foi amplamente discutido já em outros momentos, a gente vê isso na história, e pode pensar para frente, também como agentes atuantes na gestão, por exemplo, da política industrial ou da política setorial. São exemplos. Então, nesse sentido, essas pesquisas que têm sido realizadas, e, obviamente, que em grande parte motivadas, não só pela formação dessa casa, mas também pela robustez do sistema financeiro público no Brasil, de tentar responder conceitualmente, olhando as experiências empíricas, qual seria o papel dessas instituições. Então, só para marcar, isso começou a ser feito num momento em que o papel dos bancos públicos não era tão aladiado como agora. O Matoso, certamente, à frente da Caixa, viveu momentos bastante conflituosos, em que não se sabia muito bem, na verdade, na gestão dele, isso começou certamente a mudar, qual poderia ser o papel dessas instituições. A gente via do governo Fernando Henrique em que muitas delas, havia discussão se elas não estavam sendo preparadas, as federais, as estaduais, já tinham ido preparadas para o movimento de privatização. Então, vem nesse sentido, da percepção da importância de instituições como os bancos públicos, olhando, na verdade, a robustez do sistema financeiro público brasileiro, e pensando em que sentido a gente se poderia elucubrar sobre qual poderia ser o papel dessas instituições, que estão sempre na berlinda, elas têm que ter uma atuação pública, mas também muitas vezes, às vezes mais, às vezes menos, são cobradas de resultados privados. Então, a gente começou com linhas desse tipo. Por exemplo, a discussão do papel anticíclico dos bancos públicos, hoje é amplamente discutido, a gente já se preocupava com isso naquele momento. A atuação que os bancos públicos podem ter, por exemplo, na... na verdade, atuação na concorrência interbancária, que a gente está vendo com a política de juros executada pelo Banco do Brasil e pela Caixa no período recente. Também estava já colocado lá. E existem outras coisas que a gente pode começar a pensar, a discutir. Por exemplo, o papel que os bancos públicos podem ter como market makers. E, no que diz respeito aos bancos de desenvolvimento, sobretudo, tem uma agenda de pesquisa para... sobretudo, quando a gente olha os trabalhos mais convencionais acerca dos bancos públicos, dos bancos de desenvolvimento, perdão, é uma pensão... um papel que vai além do financiamento, mas que pode atuar também na coordenação, na organização das decisões de investimento. Então, esse é o mote. Então, uma vez colocado isso, localizado, em que sentido, o que a gente defende aqui? Então, é uma discussão sobre bancos públicos e, dentro dessa Casa de Bancos Públicos, a gente coloca os bancos de desenvolvimento. E nós definemos o quê? Que eles têm o papel, ou eles devem ser partícipes do processo todo, da execução da política econômica e nas suas várias vertentes. Esses dados aqui, eu tomei um pouquinho emprestado, as informações que foram publicadas esse final de semana, pelo Valor, aliás, não sei se vocês viram, cadê no Eu, de final de semana, com uma capa maravilhosa, que ilustra como é que eles pensam na intervenção do Estado. Então, era uma matéria em torno do BNDES, com uma figura muito desagradável na capa. Então, eu tomei emprestado esses dados, que a gente consegue tirar das informações dos bancos, mas estavam ali prontos. Só para a gente ter uma ideia. Então, esses dados, eles comparam. O primeiro gráfico, ele compara os ativos totais de quatro grandes bancos de desenvolvimento. Então, o CDB, que é o China Development Bank, que tem ativos na monta de um trilhão de dólares, e, obviamente, que não é o maior banco chinês. o KFW, que é o banco alemão, o Korean Development Bank, que é o banco da Coreia, e o BNDES. Então, quando a gente vê aí, a gente vê que o BNDES tem, em termos de ativos totais, um volume bastante elevado. Mas, os dados relativos são mais interessantes. Então, se a gente abre o papel deles no crédito sobre o PIB, e o papel deles no crédito total, a gente vê a importância do BNDES. Então, certamente, isso é, sobretudo, quando a gente olha o papel do BNDES, no crédito total ofertado no sistema, que não seja o sistema bancário brasileiro, a gente vê a inunidade de papel importante. E o quarto gráfico, essa já é uma informação diferente, que não é por banco, mas é por país, é uma informação do Banco Mundial, que mostra a relação ao crédito-PIB de forma harmonizada para os quatro países em questão. E a gente vê que o BNDES tem um papel importante no total de créditos, num país em que a relação com o crédito-PIB é bastante mais baixa do que nos países com os quais a gente está fazendo a comparação. Então, a China chega a 120% do PIB, na verdade, do GDP deles, há estimativas de que esse número chega a 170% quando se colocam as instituições não oficiais. são o que eles chamam de underground banking na China. Então, só para ter uma ideia é que esses bancos são importantes e a importância do BNDES é grande. Então, para que isso? Para tentar ilustrar um movimento recente, sobretudo pós-crise, de volta da valorização dos bancos públicos, no caso, dos bancos de desenvolvimento. Há um movimento de criação de bancos de desenvolvimento nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, até um movimento de criação de um banco de desenvolvimento na Grécia, financiado pelo sistema europeu. Então, essa discussão de bancos de desenvolvimento voltou à questão, voltou à tona, sobretudo no pós-crise. E aí, é ancorado, obviamente, nas várias soluções observadas ou realizadas em vários dos países que tinham essa presença. Não sei quem me disse ali na porta que teve um argentino aqui que topou trocar o Messi pelo BNDES. senão eu acho que não nós viveríamos desvantagens enormes. Mas é bastante elucidativo. Ele poderia juntar o Messi e o Papa para ver se o pacote ficaria um pouquinho melhor, mas não está colomando. Ainda não. Precisa de muito um prêmio Nobel junto, como eles tentaram se diferenciar quando da escolha do novo Papa. E não só essa coisa dos bancos de desenvolvimento voltou à tona, então é só me remetendo à fala do professor Pedro hoje de manhã, se está na verdade no seu subterno, se a questão está sendo apresentada por vários agentes diferentes, é porque ela está na discussão. Então certamente os bancos de desenvolvimento estão na discussão hoje. A nossa proposta aqui então é fazer uma discussão um pouquinho mais histórico, conceitual acerca do papel dos bancos de desenvolvimento para chegar a uma ideia muito simples. Sobretudo a literatura convencional, nos aponta que o papel dessas instituições deve ser em geral estar centrado ou restrito à ideia do preenchimento de lacunas. Onde o setor privado não está interessado, coloque-se bancos públicos, coloque-se no caso específico bancos de desenvolvimento quando se está tratando sobretudo do financiamento de longo prazo. A gente quer pensar aqui de uma forma um pouco mais ampla, sobretudo a partir daquela visão mais geral colocada antes, de uma ideia de proativismo e de atuação mais ampla dos bancos públicos entre os quais os bancos de desenvolvimento. As relações, então, obviamente que num trabalho desse tipo, relações devem ser realizadas, a ideia da importância do investimento para o desenvolvimento e da importância do financiamento para o investimento. Então, certamente, a partir da discussão do desenvolvimentismo, feita pelo professor Dutra, na sessão da manhã, essas inter-relações investimento e desenvolvimento estão muito claras. E como a gente vai ver, o modelo é esse, a ideia do surgimento dos bancos de desenvolvimento está sempre atrelada ao financiamento de investimento na indústria. Bom, mas uma coisa de cada vez. Do que diz respeito à ideia do financiamento do investimento, a centralidade do financiamento do investimento aparece em vários autores, vários dos grandes autores tratados, Keynes, o Marx, o Schumpeter, todos eles apontam a centralidade e a importância do financiamento do investimento. Tem toda uma literatura acerca da relação crescimento, desenvolvimento financeiro, se um determina o outro. Há trabalhos pós-Keynesianos, sobretudo do Arestis, que mostram uma inter-relação de determinação. Bom, então, voltando, se a ideia, se a gente está tratando de banco de desenvolvimento e esse é o papel central dos bancos de desenvolvimento possibilitar, garantir o financiamento do longo prazo, numa visão mais ampla, depois a gente vai tentar avançar com relação a isso, a gente tem que pensar nas peculiaridades que o financiamento do investimento apresenta. Então, a gente precisa de recursos de prazos mais longos. Muitas vezes são aplicações mais arriscadas, então, se os prazos são mais longos, tem que haver funding diferenciado. Esses bancos de desenvolvimento podem financiar segmentos que nem sempre são de interesse ou são mais arriscados ou são mais complicados do que aqueles que o setor privado deseja financiar, como investimentos setoriais, investimentos em tecnologias ainda não disseminadas. E tem também uma questão da divisibilidade. Então, muitos dos investimentos não são divisíveis. É um tipo de uma modalidade de financiamento bastante peculiar. E aí, a ideia do funding é bastante importante. Quando a gente vai pensar em bancos de desenvolvimento de forma mais ampla, então, histórias, bancos de desenvolvimento presentes hoje, aqueles que tiveram uma atuação importante na história, o que a gente percebe? A gente percebe que há uma ampla gama de definições na literatura acerca do que é um banco de desenvolvimento. E essas várias definições, obviamente, que são pautadas pelas várias experiências vivenciadas. Então, existem mudanças, existem experiências distintas com relação ao formato, com relação à institucionalidade, com relação ao desenvolvimento do sistema financeiro. Então, a conceituação de banco de desenvolvimento que aparece, que a gente encontra na literatura, sobretudo na literatura convencional, que é onde a gente mais encontra a discussão de bancos acerca dos bancos de desenvolvimento, ela é bastante diversa, em função dessas peculiaridades. certamente, então, estou retomando a brincadeira da Argentina, não daria para montar um BNDES na Argentina hoje. As determinações históricas e institucionais são muito diferentes. O que nos priva é de tentar pensar um pouquinho de forma mais geral, o que caracteriza um banco de desenvolvimento nas várias experiências. A gente tem bancos de desenvolvimento que são de capital público ou de capital privado, sobretudo de capital público ou de capital misto, mas em geral, e aqui a gente vai no avanço pensar no sobretudo de capital público. Há instituições depositárias ou não depositárias, por exemplo, o BNDES não é depositário, o CVB é uma instituição depositária. Alguns têm algumas missões sociais e econômicas determinadas, outros não têm. O que a gente pode dizer é que a grande maioria dessas instituições foram estabelecidas em estágios iniciais de desenvolvimento industrial. quando a gente pensa em uma estrutura de banco de desenvolvimento, a gente tem que pensar, tem que ter em mente em que situação ela foi criada. E a grande maioria desses bancos foram criados para um esforço de financiamento da industrialização. Então, historicamente, mesmo quando a gente sai do conceito de desenvolvimentismo e olha as experiências europeias, o que a gente vê é uma grande associação da criação de banco de desenvolvimento com a necessidade de financiamento da implantação de setores industriais. Então, está diretamente associada a uma determinada visão acerca do que seria o desenvolvimento. Em geral, o que se percebe nessas várias experiências? A criação de instituições de banco de desenvolvimento estava diretamente atrelada a uma leitura, a uma necessidade de pouco desenvolvimento, seja da economia, a necessidade de industrialização, seja do pouco desenvolvimento do sistema financeiro. Então, é sempre nesse sentido, sobretudo nas experiências históricas, dessa associação do preenchimento de lacunas. Eu organizei aqui um sistema de fases de... Quanto tempo eu ainda tenho? Um limite de cinco. Um limite de cinco. Então, na verdade, se tem três grandes fases no que diz respeito aos bancos de desenvolvimento, aqui eu me remeto a um trabalho publicado pelo BID. E por que a ele? Porque ele, sobretudo, trata da última fase. Mas tem aquela primeira fase, marcada pelos 50, 60, onde houve um esforço, onde eles surgiram? Surgiram na Europa, no esforço de reconstrução no pós-guerra, e na América Latina e na Ásia, sempre tendo por trás esse esforço de financiamento da industrialização. Então, havia lá uma noção, uma ideia mais geral, conhecida por muitos autores de visão desenvolvimentista, de que essas instituições, elas poderiam, elas estariam adequadas, por quê? A ausência de desenvolvimento, a tentativa de ultrapassar o subdesenvolvimento da economia, sobretudo, no que diz respeito às indústrias, justificaria a presença dessas instituições. Bom, houve um movimento, aí tem a segunda fase, marcada pelo final dos 80, começo dos 90, mas tem uma questão intermediária. Muitos desses bancos que foram criados lá para financiar, atrás para financiar o esforço de industrialização, acabaram se transmutando, porque quando, após o movimento, após o processo de industrialização consolidado, como em países da Europa, como na Coreia, então, alguns desses bancos são fechados, alguns são privatizados, alguns mudam um pouco a cara, passam a financiar, por exemplo, seguimentos como pequenas e médias empresas, comércio exterior, investimentos marcados pela sustentabilidade. Bom, década de 90, final dos 80, década de 90, vem aí um processo, também daquele processo mais amplo de liberalização e de questionamento da participação do Estado, há um movimento importante de questionamento dessas instituições. E, obviamente, que esse movimento de questionamento que a gente vê na literatura, e aqui eu estou me pautando pelo texto do BID, muitos, ou a grande maioria dos trabalhos do período são do Banco Mundial e do BID. Então, já que tem uma pré-concepção do papel dessas instituições bastante complicada. Então, houve um movimento importante e o questionamento no contexto mais amplo do consenso de Washington e o papel que essas instituições poderiam ter no sistema. Já nos anos 2000, então, estou falando daquilo que seria a terceira fase, isso começa a mudar. isso começa a mudar. Inauguro o que o BID chama dessa terceira fase, que poderia ser uma nova fase, uma fase intermediária. A ideia é que a roupagem é um pouquinho nova, mas o problema é o mesmo. Esses bancos deveriam vir no sentido de enfrentar as falhas de mercado. De novo, as lacunas, mas agora com uma nova roupagem desenvolvida a partir dos autores novos keynesianos. Então, a intervenção governamental poderia ser usada para complementar as atividades do setor privado, o formato poderia ser de curto prazo, com estratégias de saída. Ou seja, volta, na verdade, volta a se discutir o papel dos bancos de desenvolvimento, mas, obviamente, com um papel bastante limitado, ou seja, é mais amplo do que aquele entendido na década de 90, mas bastante mais limitado do que aquele entendido lá nos anos 50, 60. nesse trabalho do BID, se destaca de forma importante o seguinte, para que servem essas instituições? Função central, preencher lacunas. Ou seja, onde o setor privado não está interessante, você tem que cumprir, na verdade, filling the gaps. Eles até trabalham com funções mais amplas, como, por exemplo, de estimular demanda, de catalisar oferta, então eles vão e estimulam que outros bancos privados venham a reboque deles. E tem até uma coisa interessante, que eles entendem que os bancos de desenvolvimento, de forma mais ampla, bancos públicos de desenvolvimento, poderiam atuar sobre, no caso, de concorrência desleal, de monopolização do capital privado. Então, inclusive, é uma coisa bastante interessante. Mas, e, obviamente, que a crise, então, esse movimento já acontecia, e a crise mudou de forma, um pouco, trouxe a questão dos bancos públicos, entre eles, os bancos de desenvolvimento, para um papel de maior ativismo. Várias economias enfrentaram, como o Brasil, sobretudo, enfrentaram, utilizaram-se dessas instituições públicas para o enfrentamento da crise. Então, e só para terminar, o que a gente propõe aqui, e aí, obviamente, partindo do paradigma keynesiano, é a seguinte ideia. Então, financiamento do investimento é central. isso está lá no Keynes. Mas, o Keynes avança na discussão do ambiente no qual as decisões de investimento são tomadas. Então, o investimento é central, ele é central, a centralidade do investimento nos profissionamentos da economia capitalista, sobretudo, na determinação da renda do emprego, e o ambiente no qual essas decisões de investimento são tomadas é bastante complexo, pantanoso. Então, a gente poderia pensar aqui, ao lado do papel de financiador do investimento, a gente também poderia pensar os bancos de investimento a partir de uma proposta do Keynes como organizadores dessas decisões, ou coordenadores dessas decisões. Isso passou, e eu, sobretudo, tem a ver com planejamento. Então, a ideia seria que, em algum sentido, os bancos de investimento como instrumentos da política econômica, aqui no caso da política de desenvolvimento, contribuíssem para a mitigação da incerteza enfrentada pelos agentes capitalistas nos momentos das suas decisões. E aí, só para fechar, só para fechar, isso certamente, então, isso aqui não tem ideias novas, a gente olha a experiência brasileira, a gente tem vários desses elementos, mas o que a gente percebe é que, nem sempre, esse é um elemento central, mas não necessariamente ele é suficiente. A gente tem vivido uma situação em que há mudanças importantes que, supostamente, estimulariam as decisões de investimento, e isso não tem acontecido. Então, essa seria uma forma de atuação mais ampla dos bancos de desenvolvimento, que possibilita um raio, espaço de atuação dessas instituições, como instrumentos de política do governo. Fundamentais, porém, não necessariamente únicas na garantia da retomada ou das decisões de investimento no nível agregado. Obrigada. Aplausos medida em que a questão do financiamento do desenvolvimento, ela, sem dúvida, faz parte de todo o debate de qual modelo que queremos. E o papel da articulação entre bancos públicos e privados é um elemento fundamental, especialmente quando você verifica que, a despeito das mudanças estruturais, sim, que temos visto que o país tem passado nos últimos anos, a questão da articulação do financiamento do investimento permanece basicamente com os bancos públicos e, assim como, basicamente, toda a parte de financiamento de prazos mais longos continua articulada a bancos públicos, que seja Banco do Brasil, BNB, com a atuação, e base com a atuação dos fundos constitucionais e com a Caixa Econômica Federal, especialmente com a questão do financiamento da habitação. Então, não houve uma mudança, o ponto de partida da discussão é o de que não houve uma mudança estrutural no que concerne a estrutura do sistema financeiro nacional, especialmente nas fontes de funding de organização dos sistemas de longo prazo dos bancos públicos. Especificamente no caso do BNDES, a questão de não modificação efetiva do funding, apesar de existirem novos arranjos financeiros, o que se verifica é que nós temos a questão do aporte do Tesouro Nacional ao BNDES, dando as condições, inclusive, para ele continuar operando e avançando fortemente, sendo um elemento central dentro do modelo de crescimento brasileiro, como for ano passado, mas agora, sendo o que a gente considera uma das alavancas importantes do modelo brasileiro, que é o papel do Estado na questão da atuação dos investimentos públicos e no direcionamento do investimento privado. Então, a discussão dos bancos públicos é uma discussão central e o ponto de partida que eu gostaria de destacar é a não modificação da estrutura do sistema propriamente dito. Da outra vez do ano passado, aqui nessa discussão, eu trouxe um pouco a discussão dos balancetes de bancos públicos e privados e o fato de que continua uma forte atuação de aplicação de ativos em títulos e valores mobiliários em detrimento dos empréstimos, ainda que, depois de 2011, desculpe, depois de 2010, o peso dos empréstimos tenha crescido. Hoje, eu não vou tratar tão detalhadamente disso. O ponto que eu gostaria de tratar aqui hoje é a questão territorial do financiamento. Isso porque, eu refi umas 500 vezes essa apresentação aqui, porque eu acho que é um aspecto que não está sendo tratado aqui no momento nesse debate que nós estamos travando, que é a questão da dimensão territorial. E é uma dimensão que, obviamente, ela faz parte de todo o debate do desenvolvimento, especialmente de um país como a dimensão do Brasil. E eu creio que essa dimensão na discussão do financiamento é uma dimensão importante também. Estamos trazendo aqui a dimensão da complexidade do financiamento de longo prazo, o fato dos bancos públicos estarem continuando, continuam estando à frente dessa questão, passando pela discussão do funding, passando pela discussão do papel dos bancos públicos como, de bancos de desenvolvimento, como direcionadores do investimento. Mas, para mim, outra discussão importante é a dimensão territorial. Especialmente, não só de financiamentos públicos, como também privados. e, geralmente, essa dimensão não é muito tratada quando a gente trata da discussão do financiamento do desenvolvimento. E acho que é uma dimensão importante. Então, aqui, alguns elementos que eu gostaria de trazer para esse debate vai partir disso. Provavelmente, vou passar por várias coisas rapidamente, mas eu queria começar só colocando elementos do modelo de crescimento econômico brasileiro, recente, várias questões aqui já tratadas, mas eu queria tratar das questões, chamar atenção para elementos de alavanca do crescimento e mostrando como o papel dos bancos públicos é importante como elemento central desse modelo que a gente está avançando e tendo vários problemas recentemente. Então, um dos indicadores de que havia alguma coisa mudando, principalmente entre 2003 e 2010, é o fato de que as taxas de crescimento do país, elas apresentavam uma média que... Cadê a parte da média? É de... Deixa eu ver, peraí. Aqui, Martina. As taxas anuais de crescimento, elas apresentavam uma média superior aos períodos anteriores. Ah, agora... Ah, bom, 4,3% é a última linha. A média da taxa de crescimento entre 2004 e 2011 havia sido de 4,3% do PIB, enquanto que nos períodos dos anos anteriores era sobremaneira menor, na faixa de 2%. Isso era uma indicação de que alguma coisa estava acontecendo em termos do modelo, se bem que nós sabemos que depois de 2011 há uma queda profunda dessa taxa, no entanto, o que a gente quer dizer é que entre 2003 e 2010 se apresentava um modelo de crescimento que estava conseguindo taxas de crescimento maiores do que os períodos imediatamente anteriores. Outro elemento importante, já que aqui foi citado quando discutimos a questão da Argentina, ele destacando o papel do salário no modelo, é que a gente, no caso do Brasil, a gente vê que esse modelo é um modelo de crescimento relativamente maior do que nos períodos anteriores, destacando-se que o crescimento do Brasil não é fantástico, mas é maior do que os períodos anteriores. E a novidade dentro do desenvolvimentismo brasileiro recente é o aumento da UESH, da participação de salários na renda e com uma maior distribuição de renda e com altos níveis de emprego. Então, na verdade, é um crescimento diferenciado dos períodos anteriores de desenvolvimentismo brasileiro, porque é um desenvolvimento com maior distribuição de renda e com maior participação da UESH. Isso é uma novidade em termos de desenvolvimento brasileiro. O que não quer dizer que nós não continuemos um dos países mais desiguais do mundo. Isso permanece. Então, o que a gente queria trabalhar em termos de alavanca de crescimento, isso aqui, digo que é um debate da época que eu estava na IPEA, especialmente à frente da diretoria de macroeconomia, que a gente estava construindo um pouco esse debate junto com uma série de pessoas, várias delas que estão aqui. Então, primeiro, alavancas do crescimento, primeiro, cenário externo favorável, que puxou o crescimento, especialmente entre 2003 e basicamente até 2006, logo no começo de 2003 e até 2006, o cenário externo favorável foi um elemento importante do modelo. No entanto, junto com isso, se articulam políticas públicas, mudanças que tiveram, geraram mudanças da distribuição de renda e mudanças no papel do consumo enquanto elemento dinamizador da demanda, o fato que já foi bastante aqui tratado. Mas o terceiro elemento para a gente, importante, que também já foi destacado aqui, mas eu acho que é fundamental, especialmente como estamos tratando o papel do financiamento do investimento e dos bancos públicos, é a atuação do setor público para o investimento. Essa é uma terceira perna do modelo. O modelo não é meramente modelo de consumo entre 2003 e 2010. A nosso juízo, há uma terceira perna fundamental que é o investimento público, que teve um papel essencial no crescimento. Então, essa discussão da articulação entre o crescimento e políticas públicas e mudança da distribuição de renda, havia toda uma discussão já lá no IPEA, o Jorge está aqui, que falava, inclusive, do peso das políticas sociais, especialmente das políticas de transferência e assistência e previdência e da mudança do perfil da demanda para a dinâmica macroeconômica. Esse é um elemento importante de compreensão que isso aqui faz parte do modelo, assim como faz parte do modelo o papel do investimento público. Então, uma das questões fundamentais é que, depois de 2006, especialmente por conta do PAC, do aprofundamento, você tem o papel crescente do investimento público nesse modelo e nós vemos, na verdade, que a contribuição dos componentes da demanda para a taxa de crescimento do produto, a parte de consumo e investimento, elas passam a ter um papel muito mais importante do que o próprio setor externo e a gente pode ver aqui a mudança dessa dinâmica, principalmente a partir de 2004, ou seja, os componentes de demanda interna passam a ter um papel importante para a taxa de crescimento do país. Ora, isso é um elemento fundamental. Então, isso aí, em termos das políticas públicas de distribuição de renda, desculpe, só, o cenário externo favorável, não vou trabalhar com ele aqui, que já foi aqui bastante discutido, a questão da balança comercial e a especificidade também da piora do perfil, mas isso tendo a ver com a questão das termos de troca favoráveis ao país, mas eu quero destacar o segundo e o terceiro elemento, políticas públicas e distribuição de renda, evolução da carga tributária como percentagem do PIB. Um dos elementos importantes é o crescimento da carga tributária brasileira, grande parte devido, principalmente depois de 2004, ao próprio crescimento econômico, é um elemento importante de crescimento da carga tributária. Portanto, quando a gente cresce menos, um problema é a estagnação da carga tributária, mas de qualquer forma o nível da carga tributária brasileira chega a níveis próximos dos países avançados e esse é um elemento importante para poder atuar com as políticas de transferência de assistência e previdência social, mesmo em condições de controle fiscal de alto superávit primário, como a gente verificou entre 2004 e 2010. Então, em termos de transferência assistência e assistência de previdência social, nós vemos que a não ser em 2008, elas continuam em níveis bastante altos, atingindo níveis de 15, entre 14% e 15% do PIB, o que é um nível muito alto, as transferências de assistência e previdência são recursos distribuídos à população em termos de transferência e que são elementos fundamentais e afetam, sim, inclusive, a distribuição de renda e a questão do próprio consumo. Então, para se ter ideia, o regime de previdência social, quer dizer, são vários dos componentes, um deles é o regime de previdência social, que equivale a 6% do PIB e a 40% das transferências de assistência e previdência. Um dos elementos importantes é que a parcela diretamente associada ao salário mínimo do regime geral da previdência subiu de 59% para 61%, sinal de que toda vez que aumentava o salário mínimo aumentavam as TAPs e, portanto, tem impactos internos. No entanto, o papel do salário mínimo é um papel fundamental no crescimento que foi importante para o modelo atual. Por outro lado, outra transferência de assistência e previdência, outras, são importância LOAS, o regime de remuneração vitalício e dentro do regime mensal vitalício, dentro dele está o bônus da família e também a bônus de seguro desemprego. Para ter-se uma ideia do papel do salário mínimo entre da LOAS quase a totalidade dos benefícios que correspondem a um salário mínimo. Ou seja, aqui eu quero destacar que isso aqui é fundamental para o modelo e, lógico, que isso tem impacto sobre o consumo e, junto com isso, nós temos o crédito ao consumo como sendo elemento fundamental, especialmente o crédito às pessoas físicas. Ou seja, o papel de crédito aqui é importante para o crescimento do consumo. E dentro do papel do crédito às pessoas físicas, os bancos públicos também têm um papel importante dentro do crédito às pessoas físicas, ele não está fora. Muito pelo contrário, o Banco do Brasil tem um papel muito importante no crescimento do crédito às pessoas físicas e é um dos elementos importantes aqui desse avanço. Então, em termos do crescimento do consumo, você tem o crescimento do consumo das famílias, que fortemente é resultante das transferências de assistência e previdência, do movimento do salário mínimo e do empréstimo às pessoas físicas. Então, a questão do empréstimo é um elemento fundamental e você tem o crescimento do consumo das famílias, claro que também influenciado pelo crescimento do emprego, proporcionado inicialmente pelos impactos do setor externo. Mas o que a gente está querendo mostrar é que daí você gera uma engrenagem interna, o crescimento do setor externo põe em movimento o crescimento do emprego e o crescimento da arrecadação tributária, isso põe em movimento uma engrenagem interna que vai movendo a economia e modificando a estrutura de demanda, que isso não é meramente setor externo. Outra questão fundamental, a terceira perna é a atuação do setor público para investimento. Então, nós temos os investimentos, aqui são três elementos, os investimentos da administração pública e das empresas estatais federais, que são fundamentais para o crescimento e não à toa nós vamos ver que eles apresentam um crescimento expressivo depois de 2004 e 2011 apresentam uma queda expressiva a nosso juízo. Esse é um elemento importante da desaceleração de 2011. É uma das pedras fundamentais do modelo, que é o investimento público que desacelera no momento de desaceleração mundial. Ou seja, uma das alavancas importantes do modelo e autônomas do modelo, você desacelera no momento de desaceleração. Esse, para nós, foi um grande explicador da desaceleração. E outra, então, na verdade, a atuação do setor público para investimento está nos investimentos da administração pública, nas empresas estatais federais, investimento das empresas estatais federais e também na atuação do setor público para o financiamento do investimento, que é o BNDES. Então, o papel fundamental do BNDES, então, a tripla determinação. Esses elementos que a gente quer colocar aqui. Em termos da questão territorial, o que eu queria destacar é o seguinte, esse papel do BNDES tem sido fundamental e do investimento público e o papel do setor público no próprio direcionamento do setor privado. No entanto, a concentração do crédito nas regiões Sudeste e Sul são uma coisa fantástica no Brasil. E isso, obviamente, tem a ver com a relação dos IDHs. Lógico, o IDH não é o melhor indicador, mas, de qualquer forma, inclusive, teoricamente, principalmente, a literatura pós-guenesiana coloca muito a questão da concentração dos créditos nas regiões de maior dinamismo econômico. Então, se a gente vê um mapa do IDH, como a gente pode ver aqui, separando em quartis, a gente separou o IDH em quartis, considerando todos os municípios brasileiros. Então, aqui nós temos o IDH alto, médio, baixo e muito baixo, separado em quartis. Então, obviamente, nós já estamos careca de saber, na região Sudeste e Sul, com o IDH alto. E o que a gente vê? O Bolsa Família, por exemplo, ele tem uma relação inversa com o IDH. Ele chega realmente nos municípios mais pobres e ele é distribuído pela Caixa Econômica, ou, quando ela não tem agências, é por bancos postais. Ou seja, no Bolsa Família chega a focalização nas regiões mais pobres. No entanto, no crédito do sistema bancário é o contrário. Permanece a maior concentração, então, que isso aqui são indicadores de crédito, é crédito sobre população, não é crédito total. É crédito sobre população por município e dividido em quartis também. Então, captação alta, média baixa e muito baixa. Ora, vocês vão ver se nós colocarmos, plotarmos os dois gráficos, IDHs altos com crédito alto e IDH baixo com indicador de crédito baixo. Se a gente pegar, fizer uma classificação, a região nordeste, claramente, com IDHs baixos e muito baixos, bolsa família alto na região nordeste e crédito baixo e muito baixo na região nordeste. Então, o papel do BNDES e o FNE tem sido importante na região nordeste, vocês veem um crescimento do papel do BNDES nos últimos anos. No entanto, se nós pegarmos do total das liberações do BNDES, o que vai para o nordeste é uma parte ínfima do total das liberações do BNDES. No caso do BNB, que é um banco de desenvolvimento regional, mesmo assim, existe concentração de recursos nos espaços mais dinâmicos da própria região. Se eu pego a região, coloco os IDHs e, digamos, faço um estudo só da região e divido a região também em quartis e faço a região em IDH alto, médio, baixo e muito baixo e faço concentração de crédito PIB alto, baixo, muito baixo, vocês vão passar muito rapidamente pelos resultados. O resultado que a gente chega, a gente fez um estudo de análise de correspondências múltiplas, que não vai dar tempo aqui para mostrar, mas que mostra o seguinte, os créditos do BNDES de curto prazo são completamente colados. Em que sentido? IDH alto, captação de crédito alta. IDH médio, captação de crédito média. IDH baixo, captação de crédito baixa. IDH muito baixo, captação de crédito muito baixa. Isso para os créditos de curto prazo do BNB. Já nos de longo prazo, não. De longo prazo, você consegue distribuir melhor. No entanto, se a gente for ver, em termos de distribuição de crédito, já estou encerrando, as operações do sistema BNB, na verdade, o crescimento do crédito depois de 2007, foi basicamente crédito para grandes, para maiores captadores. Certo? Então, grande parte dessa expansão do crédito é para maiores captadores, no crédito de curto prazo e também no crédito de longo prazo. No crédito de longo prazo, quase todo crédito de longo prazo é recurso do fundo constitucional, essa separação aqui é fundo constitucional, e grande parte dele também crédito para grandes, mas ainda que haja alguma coisa de médio pequeno, coisa que para o crédito de curto prazo praticamente não é. Então, acho que esses são elementos fundamentais, vou encerrar por aqui, infelizmente não vamos ter tempo de destacar, outra discussão importante são as receitas dos governos subnacionais, de estados e municípios, que são as receitas dos estados mais as transferências. Então, vocês vão ver que a concentração de captações mais altas de transferências dos estados para seus, considerando cada município, a maior concentração de recursos por pessoa é na região sudeste e sul e não nessas outras regiões. Ou seja, o papel dos bancos públicos para reverter isso aqui seria fundamental. Então, um debate importante seria o papel do BNDES da Caixa Econômica se articulando ao próprio BNB na atuação de uma maior distribuição em termos de regiões menos dinâmicas, contrabalançando a questão da forte concentração, inclusive, das receitas próprias de cada município. Então, essa é uma discussão fundamental que acho importante colocar na roda. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Vanessa. Eu passo a palavra ao Marcelo Mitterhof, do BNDES. Isso aqui é só para dizer que tinha também concentração de investimentos por um município que também é altamente concentrada. Boa noite, gente. Eu vou me arriscar a dizer que vou cumprir os 15 minutos, porque eu conto com a vantagem de falar por último e de alguns pontos que eu ia tocar já terem sido abordados. De qualquer forma, eu vou gastar 30 segundos para agradecer o convite ao André, que me fez o convite, ao Fernando, que tinha sugerido o meu nome. Voltar a esta casa depois de alguns anos é muito emocionante e importante para mim. Nesse período, eu já estou há 11 anos no BNDES e, de fato, o BNDES tem andado não só o BNDES, mas como os bancos públicos, mas no exterior é o BNDES que tem andado muito em evidência, porque existe esse movimento de recriação de bancos públicos nos países desenvolvidos, embora eles existam em alguns países e eu, ultimamente, eu tenho conversado e trocado textos e impressões de pessoas do Reino Unido que estão trabalhando de fato nisso, além de doutorandos que querem entender como o BNDES funciona. Os bancos públicos no Brasil também ganharam muito destaque por conta do papel que eles tiveram recentemente em furar a cartelização do setor bancário reduzindo os spreads. Então, e isso joga a favor também da tese global da tese geral que emergiu com a crise financeira de que os bancos, que a presença de bancos públicos e bancos de desenvolvimento tornam o setor financeiro mais robusto, porque permite ao Estado contrabalançar não só crédito, mas ações, como ficou claro na atuação da Caixa e do Banco do Brasil ao furar o cartel. E o BNDES ao aumentar os seus desembolsos para ter um papel contracíclico. A professora Ana Rosa já descreveu muito bem qual é o papel usual de um banco de desenvolvimento, então eu vou passar essa parte e vou direto muito brevemente para a crítica liberal. A crítica liberal é bastante precisa, ela entende que o BNDES ao praticar juros subsidiados, ele desloca o crédito privado, quer dizer, não existe crédito privado de longo prazo no Brasil porque existe o BNDES praticando juros subsidiados. Essa crítica, ela obviamente faz sentido, embora ela seja uma crítica difícil de lidar, porque ela é uma crítica muito principista, ela olha pouco para a realidade. Esse tipo de crítica, eu não gosto de taxar as pessoas como incapazes de olhar para a realidade, mas é porque o pensamento humano ocidental ele vem desde, sei lá, de Platão, muito antes das discussões dos economistas, promovendo um afastamento entre razão e dados sensoriais. Então, quando o Platão olhava para o mundo e via que aqui o mundo estava sempre em mudança, ele falava assim, aqui não dá para eu fazer ciência, aqui não dá para eu ter conhecimento porque as coisas não são fixas. Então, vamos olhar para um outro mundo, que é o mundo das ideias, e aí lá elas são fixas e eu garanto que existe uma correspondência. É isso, basicamente, o que, apesar da prática moderna não ser assim, ela é bem empirista, o pensamento moderno, quando as pessoas pagam para refletir, elas estão muito presas a isso. Então, essa é um... Agora, se você pensa de uma outra maneira, quer dizer, que o investimento não é uma resposta praticamente automática ao estabelecimento das suas condições prévias, inflação baixa, mão de obra, mercado de trabalho flexível, infraestrutura eficiente, mão de obra educada, e aí pronto, se você tiver isso, o investimento vai, se você olha para a realidade e vê que as empresas investem a partir de dados que a realidade provém, em especial a demanda, o papel do BNDES passa a ter um papel bastante preciso, que é o de fornecer crédito de financiamento de longo prazo em reais, que é importante, fornecer o em reais. E aí, a proeminência do BNDES em relação aos seus congêneres, esse dado que a professora Ana Rosa mostrou, foi um dado produzido pela área de pesquisa econômica do BNDES, a partir dos balanços dos bancos de desenvolvimento, comparando com o PIB. a gente vê que o BNDES só está realmente fora da curva quando você compara com o crédito, porque o Brasil tem um problema, ainda tem um problema, está melhorando de crédito total, o que é um sintoma dos juros altos. E é por conta dos juros altos que o BNDES tem um tamanho maior do que tem em outros lugares. Então, nesse caso, o BNDES não é causa da Selic alta, ele é consequência da Selic alta. E aí, quer dizer, aí entram, eu diria assim, existem três mitos que estão sendo criados em torno do banco, são críticas mais ou menos recorrentes, eu diria que as críticas e os críticos são mais ou menos recorrentes. Você tem aí umas três ou quatro críticas e tem umas seis ou sete críticos que estão sempre nos jornais, porque quando você vai falar com as pessoas que tratam de Nambima, na Bovespa, por exemplo, ninguém vai dizer que o BNDES inibe mercado de capitais, porque a história do BNDES é uma história de fortalecimento do mercado de capitais. Como é que o BNDES fortalece o mercado de capitais? Primeiro, ele tem um horizonte de longo prazo que é incomum no Brasil, para não dizer inexistente. Isso significa que a gente, que a gente, o casamento que a gente faz com a empresa, ele é muito mais duradouro do que um fundo de private equity convencional. Quer dizer, um fundo de private equity que dá para comparar a atuação de um fundo de private equity com a atuação da BNDESPAR, ele entra quando a empresa falta um ano para abrir o capital. Ou entra em algumas empresas de capital semente com uma lógica mais curtoprazista que o BNDES. O BNDES não, ele fica seis, sete anos até abrir o capital e ele passa pelos períodos de turbulência dessas empresas. Para ser bastante claro, hoje a Petrobras teve desde 2001 desvalorizações das suas ações porque ela está empreendendo um projeto que é um projeto fundamental que é o pré-sal. A Petrobras, óbvio, é uma participação estratégica do país. O BNDES nem se quiser pode vender. mas isso vale também para a JBS, também vale para a Marfrig. O banco faz um casamento e o processo de internacionalização da JBS e da Marfrig é um processo que não é fácil, que é arriscado, no entanto, os dados de resultado financeiro da BNDESPAR mostram que a sua atuação acaba no conjunto resultando em lucros muito substanciais. Para ter uma ideia, é mais da metade do lucro do BNDES ou vem de operações de renda variável quando, em média, a BNDESPAR responde por 20% dos ativos do banco. Então, ela é geradora de caixa, ela ganha dinheiro para que a gente aplique nas outras setores. Quando o BNDES vai desinvestir, há também uma preocupação em fortalecer o mercado de capitais. Primeiro, que durante o período até abril, você tem trabalhos recentes mostrando que a presença do BNDES no capital de uma empresa melhora a governança, ou seja, transparência da atuação corporativa faz com que os investidores de menor porte tenham mais possibilidades de investir no mercado de ação. Além disso, quando o BNDES faz a venda de suas ações, ele tenta sempre fazer por oferta pública. Então, o PIB, que foi o primeiro fundo brasileiro baseado no índice de mercado, no Ibovespa, foi uma iniciativa do BNDES. Nos últimos cinco ou seis anos, o BNDES, seis anos, fez três ofertas públicas de ações do Banco do Brasil que atingiram em uma média de 100 mil investidores, 100 mil CPFs em cada uma delas e fez com que o Banco do Brasil fosse o primeiro grande banco nacional a participar do novo mercado. Isso aí é tanto pelo lado de trazer empresas para o mercado de capitais quanto de trazer investidores. É muito difícil dizer que o BNDES inibe o mercado de capitais. Quem conversa com as pessoas que participam do mercado de capitais sabe disso. Ocorre que a imprensa nem sempre vai procurar essas pessoas. Quando procura, e a matéria que a professora Ana Rosa se referiu, tinha aquela capa ruim, mas, na verdade, foi a melhor matéria que saiu nos últimos anos sobre o banco. Então, esse é o primeiro mito, é que o BNDES não fortalece o mercado de capitais. O segundo mito é que o BNDES escolhe vencedores. Primeiro, eu quero dizer, isso é um mito, infelizmente, porque eu queria que fosse verdade. Se eu pudesse escolher, a minha listinha de investimento seria distinta, mas o fato é que a gente não escolhe vencedores. Isso eu estou falando em uma opinião estritamente pessoal, por favor. O fato é que a gente não escolhe vencedores. É um banco público que tem uma política que tem prioridade de taxa, de prazo, de participação, e isso está expresso nas suas políticas operacionais e está aberto para todo mundo. Quem apresenta um projeto que seja viável, que tenha garantia e que tenha risco de crédito, leva. Não tem isso. Ah, renda variável é diferente. Renda variável, a avaliação é um pouco mais complexa. Agora, foi em proteína que surgiram grupos brasileiros que se quiseram se internacionalizar. E setores tradicionais são setores, primeiro, que precisam aumentar a produtividade. Segundo, se não são setores que tecnologicamente estejam na ponta, a internacionalização em si é uma grande inovação. Nós estamos falando de empresas brasileiras lá do interior de Goiás e Mato Grosso, cujos donos não falam inglês e que estão dominando cadeias globais com logística, com finanças, com inovação, com marketing, graças ao apoio que teve do BNDES. O período é de turbulência, fazer ajuste não é fácil? Não é fácil, mas existe uma tese de investimento bastante bem definida, que mostra que há ganhos de produtividade muito expressivos para o Brasil fazer com essa consolidação de capital e que vai permitir que o país tenha ganhos expressivos e eu tenho certeza que a BNDESPAR mais uma vez vai ser bem sucedida nessas operações. E, assim, o Nacif fez até uma crítica aqui, rapidamente, na mesa anterior, que o banco prefere a proteína e não gosta da óptoeletrônica. Eu não posso entrar no detalhe da óptoeletrônica, porque isso envolve o segredo bancário. Agora, reclamar que o banco é lento, eu aceito, mas reclamar que a gente não é flexível em renda variável, não aceito. A gente faz de tudo para fazer essas operações. Achar que a ópto não foi investida porque o banco foi burocrático, não é verdade. Existiam razões bastante objetivas. E, por fim, foi criado, em relação aos empréstimos do Tesouro, que era um outro tema que foi tocado no texto base aqui do seminário, foi criado pela imprensa, mas isso foi comprado por vários economistas críticos do banco, a ideia de que... O subsídio, eu posso até falar também, mas é pior. É de que está sendo recriada a conta movimento. Isso, assim, é de uma ignorância porque a conta, primeiro, o BNDES não toma empréstimo do Banco Central. Segundo, o BNDES não toma empréstimo, isso é fonte de funding, isso não é para sanar problema de liquidez. Se há alguma comparação para ser feita, a comparação que é pertinente é uma comparação com o acúmulo de reservas. Ambas impactam a dívida líquida, a dívida bruta sem impactar a dívida líquida. Ambas têm, eu não vou falar de subsídios, mas certamente ambas têm um custo fiscal que é associado à diferença entre o custo da dívida pública e o custo de aplicação desses recursos, seja em bancos internacionais ou prestando para o BNDES. e ambas têm uma dimensão estratégica. A da reserva é ter uma proteção contra crises externas e evitar que o câmbio se valorize ainda mais. E a do BNDES é fazer com que o banco tenha capacidade de acompanhar tanto a política anticíclica que o governo fez desde 2009, quanto acompanhar o aumento da taxa de investimento, porque a gente reclama, a taxa de investimento no Brasil é realmente muito baixa, mas de 2000 a 2007 ela era 16%, agora ela é 19%, foi um pouco menor em 2012, mas o período de 2008 para cá ela subiu para 19%. E como principal fonte de financiamento de longo prazo, não adianta dizer, mas por que a Vale e a Petrobras não pegam dinheiro no exterior? Primeiro, eles pegam. Segundo, só que precisa ser em reais, não pode ser só em dólar, porque o custo do RED é um custo alto. Então, a outra crítica que é o banco impressa para quem tem condição de pegar fora é uma crítica ruim porque tem que ser em reais. E o banco cresceu demais é uma crítica ruim porque o crescimento dele foi orgânico, responde a necessidade de financiamento e eu espero, sinceramente, acho que é isso que vai acontecer, porque o padrão de juros, espero não ter uma surpresa daqui agora de que o juros subiu de maneira absolutamente indevida, que o banco vai ficar menor, porque a gente está vendo esse movimento, como vimos nessa mesa, de que existem outras fontes de financiamento, mas ele vai ficar menor relativamente, ele não vai ficar menor de maneira absoluta, porque outras instituições vão ter, o mercado de capitais vai crescer e o BNDES vai diminuir como o próprio mercado acionário. No início, quem lançava a ação, quem comprava a ação era o BNDES, lá nos anos 70, nos anos 80, depois o BNDES passou a dar firme, hoje o mercado acionário é muito maior do que sequer o BNDES tem condição de participar. Então, essa é uma disputa que é uma disputa política, ela tem repercussões que são de natureza epistemológica, é verdade, e com isso eu não estou fazendo nem brincadeira não, eu acho isso mesmo, mas nessa disputa política, o que eu sinto é que o banco está sozinho, é no sentido de que quem são procurados são sempre os mesmos cinco ou seis críticos e as pessoas que apoiam o BNDES, que são muitas, não escrevem artigos nos jornais, não falam com jornalistas, então eu também peço que vocês façam isso, por favor. Obrigado. Eu gostaria de passar rapidamente a palavra ao plenário, antes eu gostaria só de fazer duas observações, a primeira foi que a mesa acabou se complementando de maneira muito extraordinária até, primeiro eu discutir os bancos públicos e sobretudo os bancos de desenvolvimento, mostrou o papel desses bancos desde o início de 2003. Os bancos públicos, sobretudo os não de desenvolvimento, no aspecto do crédito, e os bancos, o grande banco de desenvolvimento, que é o BNDES, mas também os bancos regionais menores, tiveram um papel absolutamente extraordinário do ponto de vista da tentativa, dessa tentativa com sucesso relativo de expansão do investimento, que chegou a 19,5%, mas eu tenderia somente a dizer o seguinte, lá em 2003, os bancos públicos estavam em 2002, melhor dito, estavam por ser privatizados. O BNDES era para ser transformado num banco de investimentos. A Caixa só não foi privatizada anteriormente porque precisavam manipular o fundo da Fonsef, o fundo da Caixa, para as privatizações, pelo menos para uma parte das privatizações. Foi essa a única razão que a Caixa não foi privatizada. Ela foi absolutamente preparada para ser privatizada, da mesma maneira que o BNDES foi preparado para ser transformado em banco de investimento. Ao longo desse processo se constituiu uma série de políticas entre as quais eu citaria essa última que foi o processo de queda das taxas de juros, onde esses bancos tiveram um papel extraordinário e sem os quais eu não diria que não teria ocorrido, mas ela teria sido muito mais difícil de ser implementada nas condições brasileiras. Então, nesse sentido, eu acho que tiveram um papel muito grande. Eu, tendo somente a relativizar o seguinte, eu não acho que os problemas do investimento estejam resolvidos. eu não acho que vai, porque as taxas de juros baixaram ao nível de 2, 2,5, 2% real, que isso por si só vá fazer com que o mercado de capitais continue a sua expansão, que houve, mas que depois se retraiu, e nem que os bancos privados vão entrar nesse processo. Eu acho que não está dado isso. Eu acho que nós temos aí um efeito riqueza negativo, que afeta não somente os bancos, afeta também o setor produtivo. Nós temos a crise internacional, que ontem nós vimos, ela continua com variâncias, diferente da Europa dos Estados Unidos, etc., mas continua, e ainda tem a retração dos bancos privados. Portanto, a situação ainda é difícil, e nós vamos ter que esperar ainda um bom tempo que o BNES continue desempenhando o seu papel maior, e as fontes de recursos, o funding de origem do Estado, precisarão continuar a ser mobilizadas. Não é por nada essa discussão recente que houve, saiu no jornal, sobre a criação desse fundo para a infraestrutura. O único problema é que o que saiu no jornal saiu de maneira para torpedear. a discussão porque era como se ele fosse destinado para bancos privados, só. E o argumento era porque vocês são muito lentos. E os bancos, os recursos seriam destinados aos bancos privados, chegou-se a falar de que era com garantia do tesouro, o que é um despropósito. nem pode a garantia ser do tesouro e nem esse, porque depois eu acabei sondando com algumas pessoas que estão no governo e não passava pela cabeça de ser um fundo destinado exclusivamente aos bancos privados. Inclusive, teria que estar os bancos públicos para pressionar os bancos privados a se utilizar desse instrumento e desse recurso para financiar a infraestrutura. Então, desculpe, falei demais.